Estamos aqui com o Bronco Laércio Silva, com a professora Bernadette. Por favor, professor Bernadette. A senhora faz o que na Universidade Federal do Estado da Paraíba? Bem, usando um pouco da palestra que eu vou dar daqui a pouco, eu aplico a transferência do conhecimento. Transferência do conhecimento é você disseminar tudo o que você... as pesquisas que você faz, as aulas, através de artigos e formar profissionais para atuarem no mercado de trabalho. E com isso, nós somos mecanismos indutores, do ponto de vista da segurança do trabalho, indutores de boas práticas de segurança do trabalho. E também indutores de boa gestão, porque é isso que é a responsabilidade da universidade. A responsabilidade social da universidade é esse. Preparar bons profissionais para atuar no mercado. E a engenheira Maria Aparecida, que cursou, fez o curso de especialização de segurança do trabalho aqui na universidade, o que é que diz, mediante essa palavra da professora Bernadette? Laércio, bom dia, né? Estamos todos aqui. Ao meu retorno à casa, onde me preparou para hoje ser uma engenheira de segurança do trabalho, aqui que eu sempre digo, a professora Bernadette foi uma das que me motivou a ser... Eu sempre digo, iniciar tudo o que eu sou. Então, retornando a esta casa para informar os futuros engenheiros da importância de se fazer prevenção de acidentes e doenças do trabalho, porque esses profissionais são gestores em suas obras, em seus empreendimentos, nas empresas onde trabalham, eles têm toda uma responsabilidade em cima do trabalhador que eles estão, da gestão deles nessas empresas. Professora Bernadette, como é que está atualmente o curso de especialização de segurança do trabalho aqui na UFB? Ele está sem ser oferecido. Por quê? Houve uma ordem no governo já há uns três ou quatro anos que a Universidade Federal não pode cobrar taxas. E o nosso curso de especialização, que funciona à noite e já é para pessoas já graduadas, que a especialização é pós-graduação, ele não tem condições, ele não se autofinancia, não há verba para ele se autofinanciar, como os cursos de graduação, de mestrado, ele é um lado senso, ele não é um instituto senso. Então, sem o pagamento dos alunos, a colaboração financeira dos alunos, não há condição. Então, por isso o projeto está parado na reitoria. Agora, houve um ato aí que foi aprovado a cobrança de taxas para a pós-graduação. Não é? Bom, e que pese um momento que está se vivendo, achando que isso é privatizar a universidade, tudo, não quero entrar nessa discussão. Mas, se isso for verdade, então a gente pode retomar o curso. Porém, nós continuamos fazendo a segurança do trabalho, formando as pessoas, tanto na graduação, no engenheiro civil, quanto no mestrado de engenharia de profissão. Eu continuo orientando muitas dissertações voltadas para a área de segurança do trabalho. Após a sua saída, Bé, a sua pós-saída aqui da Universidade Traféu da Paraíba, você é engenheira civil, não é isso? Sim. Aí fez pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, não é? O que a universidade lhe deu, assim, de estabilidade, lhe deu de segurança também para você seguir nessa bilhante carreira em cursos, uma pessoa muito especial? Na verdade, Laércio, quando a gente termina um curso de engenharia civil, na época que eu fiz o curso, nós não tínhamos a disciplina da professora Bernadette. Nós não tínhamos noção de segurança do trabalho. O que é que me chamou a atenção? Eu terminei engenharia civil em Campina Grande e lá no estágio eu vi muitas situações de risco. Então, começando a entender que aquilo ali não estava correto. Eu acredito que eu fiz o segundo curso, a pós-graduação, com a professora Bernadette. Então, a partir daí, para ter o acesso, a informação e hoje estar transmitindo, não só para a Pará, como para o Brasil inteiro. Muito obrigado aqui. Vamos para o bloco Leste Silva e agora vamos iniciar uma palestra sobre... Abrir o feio. Abrir o feio. Abrir o feio. Abrir o feio. E são quatro palestrantes. Estamos aqui no Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba. É isso? Muito obrigado.